Música Comando Geral Penitelli, Rahu, Ralo, Plano Operação da Ceremonia Investidura e Atastolo, no comemoração 20 de maio. Comandante Geral Penitelli, Comissário Faustin da Costa e a quinta semana, Rahu, Ralo, Encontro, quando a plana Operação da Ceremonia Investidura e Atastolo, no comemoração 20 de maio. Mas que halau ona encontro da preparação, Comissário Faustin da Costa e a quinta semana, se dá uma lista final com alta entidade que participa em Ceremonia Investidura e Atastolo. Claro que há desafios que se limita sobre a Ceremonia Investidura e Atastolo, se dá uma lista fixa com alta entidade que participa em Ceremonia Investidura e Atastolo, no comemoração 20 de maio. Entidade que participa em Ceremonia Investidura e Atastolo, no comemoração 20 de maio. Entidade que participa em Ceremonia Investidura e Atastolo, no comemoração 20 de maio. Rolaparte e Encontro, vice-ministro interior, MacMarca Presença Mos, comandante Peneteli, município dili, superintendente Seif Henrique da Costa, comandante Unidade Especial Polícia, superintendente Seif Orlando Gomes. Enquanto comando, Unidade Especial Polícia, Rahu, Ona, Halo, Preparação, Bame, Rosira, Ruzi Corpo Segurança Pessoal, Rude Escolta, Alta Entidade, Sira, Ruzi Railiur. Justiniano Nano, Jemen.